Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal, hoje falando aqui sobre scroll na horizontal. Muitos alunos pediram, trouxe isso uma vez em um vídeo falando sobre design, sobre como criar um player de vídeo, um player de áudio, um clone de um player de áudio famoso. E hoje eu resolvi trazer também essa informação para vocês a respeito dos frames na horizontal. Como que a gente consegue criar uma listagem de fotos na horizontal? Como é que a gente procede para fazer isso, trazendo fotos, carregando fotos e mostrando em um scroll horizontal? Não tem nenhum grande segredo, é relativamente simples fazer isso, Mas a galera ainda está com um pouquinho de dúvida de como montar esse tipo de material. Então eu trouxe um layout para vocês para mostrar como fazer isso na prática. Se você não é inscrito no canal, não esqueça, inscreva-se no nosso canal aqui no botãozinho vermelho na parte de baixo aqui do nosso canal, do nosso vídeo. Marque o sininho para você receber aí as notificações de novos vídeos. Nós temos vídeos todos os dias aqui no nosso canal sobre vários assuntos. E espero o seu like também. Não esqueça de entrar no nosso grupo Delphi de discussões abertas no Telegram. A gente está com uma comunidade bastante grande, muita gente está entrando lá para a gente bater papo, conversar e tirar várias dúvidas sobre vários assuntos. Não somente em mobile, tá galera? Sobre vários assuntos você pode entrar no nosso canal no Telegram e tirar todas as suas dúvidas do dia a dia. Beleza? Não esqueça, o link está na nossa descrição. Leia sempre a descrição, sempre tem informação nova aí para você, coisas legais para você poder adquirir aí de conhecimento no seu dia a dia. Vamos lá? Então é isso aí. Olha só, vamos começar aqui trabalhando. Eu montei um layout já pronto para a gente não perder tempo nessa aula. Eu coloquei aqui basicamente simulei aqui um perfil, uma janela aí como se fosse uma janela de perfil de usuário. Eu tenho uma busca no meio ali na parte superior. Tenho ali uma foto simulando a foto de alguém. E aqui nesse miolo do nosso aplicativo nós temos aqui um horizontal scroll box onde a gente vai adicionar aqui as fotos. Eu coloquei aqui um retângulo, coloquei um t-image, vou mostrar um pouquinho desse layout para você. Eu já tenho um banco de dados com algumas fotos, que é o banco de dados que a gente usa aqui no nosso curso de... Nos nossos vários cursos na verdade, né? Então eu tenho uma tabelinha aqui de produtos que tem foto. Então tem alguns registros aqui de produtos e tem foto nessa tabelinha, tá? Um banco em SQLite só para poder exemplificar aqui como é que a gente faz. Eu já tenho a conexão dele, já tenho aqui a query, já tenho tudo certinho. E aqui no botão preencher eu vou simular lendo esse banco de dados e trazendo as fotos aí nesses cards na parte interna aqui do nosso aplicativo, ok? Então vamos lá, ó. Só para exemplificar, só para explicar um pouquinho aqui muito rapidamente desse layout, que ele é bem relativamente simples, tá? O que eu fiz aqui, ó. Na parte superior, né, eu criei um layout aqui na parte superior, que é esse carinha aqui. Lá dentro eu tenho um retângulo amarelinho com opacidade aqui em 0.6, se não me falo a memória. Nem tá aqui com opacidade, mas tudo bem. Ah, tá com opacidade aqui dentro, ó, tá? Tá aqui dentro, 180 de opacidade no canal alfa, tá? Coloquei aqui um círculo, coloquei um layout, um círculo para simular aqui o perfil da pessoa, ok? Esse círculo a gente carregou a foto na opção de bitmap, então tá aqui a foto, tá com o stretch e tal, tudo bonitinho. E aqui eu coloquei um retângulo, tá? Um layout aqui, ó, esse layout de busca. Eu coloquei ele aqui alinhado ao topo e as margens dele, para ele ficar aqui no centro, né, eu chutei aqui os valores e coloquei aqui menos 20. Então ele subiu um pouquinho, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ó, tá vendo? Então eu simplesmente usei um macetinho aqui e coloquei menos 20, ele subiu um pouquinho e ficou no meio ali do amarelinho para dar um destaque legal ali, tá bom? Bom, aqui no meio, onde tá o meu card, eu coloquei um layout grandão, com alinhamento aqui com as margens 20 e 20 e um top de 10, para não ficar grudado na nossa busca. Coloquei aqui um horizontal scroll box, dentro dele um retângulo, tá? Esse retângulo branco, com uma imagem lá dentro e coloquei um shadow effect, para dar essa aparênciazinha no cantinho aqui de sombra, uma sombrinha bem simplesinha, tá? Só para não ficar duro demais, né? Em design a gente chama isso de duro, tá? Muito duro, tá? Uma sombra muito dura. Então eu coloquei aqui como distância 1, tá? Aqui, deixei a direção 45 graus, coloquei aqui, deixei a opacidade em 6 e o softness coloquei em 0.1 aqui, que é a suavidade da nossa sombra, ok? Beleza, então eu tenho esse cara aqui. Esse retângulo, ele serve como base para a gente criar os nossos cards. Então esse daqui vai ser o nosso card. Eu já mostrei para vocês aqui sobre, falei sobre velocidade de listagens, como aumentar a performance da listagem de dados, né? Então você pode olhar na descrição desse vídeo, tem aí um vídeo falando sobre isso, como a gente trabalha, tá? Então basicamente ele vai servir como base. Eu tenho só um T-Image aqui dentro, só isso, mais nada. E esse T-Image eu vou carregar as informações da foto, vou colocar a foto dentro desse T-Image e a gente vai clonar esse cara dentro do horizontal scroll box. Então ele vai ficar aí, vai ficar na lateral, né? Ele vai ficar na horizontal aí a rolagem dessas fotos, ok? E ele vai ficar invisível para a gente porque ele serve só realmente como base, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui no preencher, vou colocar aqui no Coding, tá? A gente vai utilizar aqui Thread, né? Eu já tenho um formatinho de Thread que eu já mostrei também para vocês aqui. Falei sobre Threads, como criar uma Thread customizada, uma função que facilita bastante o trabalho aí de criação de Threads. Então você dá uma olhada também, baixa o código-fonte depois. Eu vou deixar esse código especificamente, vou deixar ele aberto para você poder baixar, ok? Então aqui na descrição você olha aí o link para poder fazer o download desse código, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, ter library, né? Ter library, que é onde está a minha Thread. Eu tenho aqui uma custom Thread, ok? Nessa custom Thread, eu tenho aqui para cada momento da minha Thread, eu tenho um parâmetro que eu recebo aqui do tipo tproc, né? Um procedure, tá? Então vou pegar aqui, ó. Procedure, abre e fecha parênteses. Peguei em ente, esse aqui é o start da minha Thread. Vou pegar esse cara aqui, eu tenho o start, eu tenho o processo, eu tenho o complete e tenho o erro. E aqui eu tenho um parâmetro a mais, tá? Então esse aqui é o padrão das minhas Threads, tá? Vou dar um const aqui. T, aqui é a exception, tá? Você vai pegar aí o formato, né? Vou dar um string aqui. É só para, se você tiver algum erro durante a Thread, você pode criar aí um processo específico para isso, tá? Beleza. Bom, primeira parte aqui é o start da nossa Thread. O que vai acontecer logo de início? A gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Tloading. .show, deixa eu pegar aqui, ó. .show, self, e aqui eu vou colocar, vou até colocar vazio aqui, tá? Ampity, str, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o meu horizontal scroll box, que está ali. Eu vou colocar self na frente só para ficar fácil da gente digitar, tá? Mas, ó, eu tenho aqui um horizontal scroll. Eu vou deixar ele visible ou false. Certo? Vou pegar aqui também, ó. E vou falar que ele precisa de um begin update, certo? Vou pegar aqui, vou chamar o meu self limpar lista. Nesse limpar lista, eu vou mandar um sender para ele. Qual o meu horizontal scroll box. Tá? Esse método aqui já está preparado para poder limpar a lista ali de scroll. Vou pegar aqui também, passar o rec base.name, para eu saber qual que é o modelinho ali que não pode ser excluído, tá? E aí eu vou pegar minha query. Query de produtos, ponto, disable, controls, tá? Para ele desativar lá o dataset, ok? Então, beleza. Eu já vou programar aqui também o complete, tá? O complete vai, vou precisar fazer o inverso aqui, né? Então, eu sumo com a minha janelinha de load. Aqui eu passo para cima e coloco o end update. Coloco ele como visível. Certo? Não preciso mais o limpar lista, mas eu preciso aqui parar no primeiro item da lista, né? O scroll aqui, ó. Scroll to 0,0, tá? É para ele poder parar ali de volta no primeiro item do início, né? O start do meu scroll, que vai ser à esquerda, tá? E aqui eu dou um enable controls, tá? Beleza. Então, isso aqui é o que a gente faz para iniciar e finalizar a nossa thread. Para colocar os controles lá dentro, a gente começa criando aqui uma L-Pos, que é a posição aqui do nosso card, tá? Vai ser do tipo single. E vou chamar aqui de L-Frame, ou L-Card, né? L-Card, do tipo T-Rectangle. Aqui, ó. Beleza? Eu vou começar a minha posição, tá? Como 8. Pós igual a 8, ok? Por quê? Eu vou colocar, posicionar o primeiro card já no cantinho esquerdo superior aqui, ok? Então, vai ser 8. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Self.qry Self.qry Produtos. Aqui, tive. Vou só fechar e abrir, só por desencargo, tá? Aqui, tive igual a false, só para dar um refresh aí na tabela. A gente não vai ficar fazendo nenhum tipo de alteração na tabela, mas só para fazer um refresh, tá? E paro no primeiro registro da minha query, certo? E aqui, eu faço um while. Opa! While.not.eof.dobegin.end. Já dou um next nesse cara aqui, para não esquecer. Beleza? Então, aqui, eu vou dar um loop na minha tabela, tá? De produtos, ok? Primeira providência que eu vou fazer aqui, é preencher a imagem que está aqui. Então, o primeiro preencho nesse card, que é a minha base, tá? Meu card, meu cartãozinho base, eu vou preencher ele primeiro, e depois eu vou cloná-lo, tá? E aí, ele já clona com todas as propriedades, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui também, é lcard.visible Eu coloco o Self na frente aqui, só para ficar fácil, né? lcard.oppa Lcard, não é lcard, é rec base Aí, eu que estou errando aqui, ó Visible Dois pontos igual a falsos, tá? Por padrão, eu vou deixar ele no onCreate, já também como visible ou false, tá? Só para não esquecer aqui, ó Acho que até já está, já está, tá bom? Então, vamos lá no botãozinho de preencher, beleza? Então, deixa ele invisível, certo? E aí, a gente começa a programação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é img Selfie.img Card.bitmap.assign De quem? Do meu Qury Selfie.qury Produtos Eu tenho aqui Foto É o campo foto, tá? Img é esse carinha que está aqui, ó Eu tenho um timage aqui, ó Certo? Tenho um timage aqui Então, eu faço isso E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um card novo Clonando este card aqui Como é que a gente faz? L Card Dois pontos Igual T Rectangle Abre e fecha parênteses aqui Vamos fazer um typecast Aqui dentro eu vou colocar Rec Base Card Estou apertando aqui Uma tecla diferente aqui, ó Rec Base Ponto Clone Certo? Vou clonar dentro de quem? Vou clonar dentro do horizontal Scrollbox Aí aqui Basta eu começar A configurar As outras propriedades Parent Parent Dois pontos Igual Horizontal Scrollbox E aí eu vou configurar O Y dele, ó Position.y Que é a posição Na vertical dele, né? Então vai ser Eu vou colocar aqui Como 4 Se não me engano É isso mesmo Deixa eu só olhar aqui O que eu coloquei É isso mesmo L card Aí eu vou colocar aqui O X Position.x E o position.x Vai ser igual ao L Pós Então o que eu estou fazendo aqui Eu vou calcular a largura dele aqui Mais o posicionamento do último card criado E vou adicionar um novo card aqui do lado dele E assim sucessivamente até acabar os itens da nossa base de dados Ok? Aqui Margins Ponto Left Vou dar aqui um Um alinhamento Para ficar bem ajustado aqui Top Bottom E Top Então aqui, ó Right Aqui é Bottom E aqui é Top Certo? Aqui é Top Eu vou levar em consideração que vai ficar tudo 4 aqui, ó Tá? É ponto e vírgula aqui em todos Beleza E aí por fim eu faço com que ele fique Visible Got True Certo? Então basicamente é isso Don't Next Ele vai para o próximo registro E aí começa a brincadeira tudo de novo Então não tem segredo, né? Aqui eu vou calcular a posição do novo card Quando ele passar por aqui A gente vai recalcular, né? A gente vai pegar a posição do último lá Para poder a gente colocar na No próximo cartão, né? No próximo card, tá? Aqui eu vou pegar o L POS Mais O REC Base Ponto A largura dele A largura Mais 4 Que é o que a gente está determinando aqui de margem Tá? Então basicamente é isso Então Primeira vez ele pega o L POS como 8 Na próxima passada Ele calcula aqui o próximo L POS E aí passa Para o X aqui Na próxima vez que ele criar um card novo Na nossa janela Ok? Então basicamente é isso Vou executar aqui Vamos ver se ele vai compilar Se eu não esqueci nada E etc, né? Então bem tranquilo Aqui, ó Compilou Acho que eu estou compilando ele no Android É isso mesmo Estou compilando no Android Vou colocar aqui Default Vou colocar ele para compilar No Windows E vou executar A minha aplicação Tá? Vou executar ele aqui no Windows mesmo No Windows fica uma aparência feia Porque a barra de enrolagem ali é um pouquinho grande Né? Mas dá para a gente brincar aqui Ó Então está aqui Bonitinho, né? Esse cara a gente ainda vai mexer No Windows Ele tem uma aparência diferente Mas tudo bem Vou preencher aqui Ó lá Trouxe para mim Os cards com as fotos Nem todos os objetos tem foto ali, né? Mas está aqui, ó Tá? É... Se eu for com o scroll do mouse Ele vai girar normalmente Tá? Então a margem Eu estou até achando que a margem ficou pouca aqui A gente pode aumentar E diminuir, enfim E no Windows fica essa aparência feia, né? Então eu vou Colocar aqui o meu celular Para mostrar para vocês Na verdade eu estou mostrando ele Na minha maquininha É... Ó Na maquininha do... De cartão, tá? Para a gente poder Visualizar a performance dele e tal, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó É essa maquininha Ele está rodando Eu vou só espelhar ele aqui Para a gente poder visualizar Vou dar um cast nele aqui Vamos ver se ele vai encontrar facilmente A... Aqui, ó Achei Beleza Ele vai abrir aqui para a gente A janela, tá? Ó aí, janela aberta Vou tocar aqui em preencher O equipamento é levemente mais... Mais lento do que um equipamento normal Em um celular mais potente Então ele demora um pouquinho mais Para carregar as imagens, né? E o... E as figuras, né? Aliás A nossa scroll Ele vai trazer os dados para mim aqui Ó lá Trouxe Eu tenho aqui As fotos rodando Né? No nosso carrossel ali, ó Ok? Então está aí Montando facilmente, né? Está fluido aqui Então um pouquinho mais lento, né? Porque o equipamento mesmo Que é um pouco mais... Menos parrudo Vamos dizer assim, tá? Se eu der um preencher novamente Ele vai fazer o mesmo processo Né? E vai carregar as fotos para a gente Ok? Então a gente vê que É relativamente simples A gente fazer esse tipo de... De trabalho aqui na aplicação Você nota aqui também, ó Você nota aqui também Que o design ficou bem interessante Tá? Aqui o cantinho, né? Eu posso tocar aqui em cima Ó lá Ele vai trazer para mim Os dados Eu vou preencher aqui, ó Tá vendo? Bem tranquilo Então fica um design bem interessante É para a sua aplicação Né? E é relativamente simples Fazer esse scroll horizontal Se eu tivesse aqui Um scroll na vertical Também ele ia funcionar Na vertical e na horizontal Se eu tivesse aí mais É... Oportunidades de mostrar mais produtos E outras coisas mais Ok? É... Você encontra o código fonte aqui No nosso... Na descrição desse vídeo Então dá uma olhada aqui Dá uma pesquisada Na descrição do vídeo Dê o seu like Não esqueça de deixar aí o joinha Que contribui bastante para o nosso canal Eu te vejo Numa próxima videoaula Muito obrigado Bons estudos E até a próxima